Olá! Boa tarde! Estava aqui pensando em comer uma sobremesa e lembrei que eu tenho um speed chef. Lembrei que aqui tem abacate. Meu abacate está quase. Ai, Jesus! Vou pegar meu abacate. Meu abacate. E vou transformar em um mousse de abacate. Bem gostoso. Vou aqui retirá-lo, né? E vou... Eu nunca fiz, viu, gente? É a primeira vez. Vou ver se vai dar certo aqui. Mas dá porque o speed chef da Tapaué, você faz mousse, você faz claras em neves com ele. Olha, meu abacató é uma banda de abacate. Uma banda de abacate. Vamos ver se eu faço aqui, ó. Colocar aqui. E vou... Opa! Deixa eu deixar assim, que é menor. Uma sobremesa rápida. Rápida, né? E fácil de fazer com o seu speed chef da Tapaué. É só você segurar ele aqui, ó. Ó. E... Fazer o movimento. Chega, meu speed chef está travado. Não está girando? Ah! Ah, gente. É pesado. Ó, você viu o estralo? Acho que ele não estava bem encaixado, gente. Ai, Jesus. Será que eu quebrei meu speed chef? A primeira vez que eu vou... Utilizar para fazer uma mousse. Já utilizei ele para fazer outras coisas, gente. Olha que rápido que você faz uma mousse. Eu vou colocar um pouco de leite em pó para ficar mais gostoso. Ai, que delícia. Vou colocar aqui... Duas... Duas medidasinhas dessa de leite em pó. Para deixar... Esse mousse de abacate mais gostoso. Preparado em quantos minutos, menina? Se você tem aí... Um abacate maduro. Ou se você quer fazer um mousse, rapidão, de leite em pó. Menina, isso aqui faz rapidinho. Olha. Girou a manivela. Olha. É só girar aqui. Que o seu mousse está pronto. Que delícia. Vou já colocar no congelador. Para passar alguns minutos. E degustar o meu mousse de abacate. Feito em apenas alguns minutos. Com o meu produtinho top da Tapa. Qual é o Speed Chef. Quem aí tem o Speed Chef e já fez um mousse nele? Fala para mim aí. Fala para mim aí. Se você já fez um mousse no seu Speed Chef. Ou se você usou ele para bater alguma massa. Ele bate também massinhas leves, gente. Ele também serve para você fazer... Acho que eu vou colocar nesse melão. Vou colocar aqui no meu jeitoso. Né? A minha mousse. Que ficou linda. Com apenas a fruta e o leite condensado. Não é recomendável para quem está de dieta. Um leite condensado. Que é uma delícia. Uma maravilha. Para não arranhar a minha peça. Eu estou usando a minha espátula da Tapaué. Né? Para retirar aqui dos cantinhos. Minha espátulazinha. Retirar todo o produto. Gente, eu gosto de cozinha. Mas eu não levo muito jeito na cozinha. Mas eu adoro a cozinha. Gosto de fazer. Olha. Que mousse linda de abacate. Feita no meu Speed Chef da Tapaué. Olha só como rendeu uma banda do abacate. A outra banda está aqui, gente. Só fiz. Só utilizei uma banda de abacate. E já, já eu vou saborear este mousse de abacate. Feito no meu Speed Chef Tapaué. Boa tarde. Fiquem com Deus. Beijo. Tchau.